Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a equipe da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Vou conversar com a dona Lorena. Dona Lorena, nesse final de semana um grande evento da Liga. Como é que está o preparativo para esse evento? Graças a Deus, Kevin. Está muito bem. Nós estamos com os ingressos praticamente todos vendidos das voluntárias. Mas temos ingressos ainda na loja visual. Mas se tiverem qualquer dificuldade, entrem em contato com uma das voluntárias que a gente dá um jeitinho, vai a visual, a gente conversa com elas e consegue os ingressos. Mas estamos bem satisfeitos e rezando para ser um evento bonito, como sempre. Tem um número de contato? Pelo menos um dos números? 95-93-24-58. Os ingressos são... O coquetel é às 18 horas, no sábado, no Clube Náutico, no valor de R$ 20,00. O coquetel da Primavera, ele já é tradicional da Liga. Qual é o objetivo do evento? O objetivo é... nós precisamos sempre de dinheiro, verba, né? Nós precisamos sempre porque os pacientes estão sempre nos procurando. Então a gente precisa porque a gente dá os remédios, além dos remédios passagens, né? E aí a gente está sempre necessitando de verba, né? Então essa parceria junto da Visual foi há quatro anos que se fez. Numa conversa elas ofereceram para fazer o desfile, elas se encarregam de certos ingressos, uma quantidade de ingressos é responsabilidade delas, elas é que vendem. E a gente também somam e elas dão essa... Embelezam com essas roupas bonitas que elas fazem o desfile. E a gente está à disposição, eu gostaria de esclarecer, que a gente está à disposição de outras lojas que queiram fazer uma parceria, né? Para outro tipo de evento, um café colonial, um chá. Então, ou até mesmo uma janta que queiram fazer, uma janta pequena, queiram fazer um desfile, nós estamos à disposição para o comércio, se quiserem fazer um novo evento como da Visual com a Liga, nessa parceria. Pois é, eu justamente ia perguntar para a Letícia quais são as atrações do coquetel da primavera da Liga. É, além das delícias que as pessoas vão saborear, né? O nosso coquetel também, que vai estar bem gostoso. E o desfile de modas, né? Que a loja tem grande variedade para senhoras, para moças, para meninas, jovens. Muito bonito o desfile dela. Já foi há outros anos atrás, né? E está cada vez melhor. E brindes também, tem o sorteio de brindes da loja. Dona Emília, vai desfilar? Não, dessa vez não, dessa vez eu vou deixar para os mais jovens de se lá, né? O que que lhe motiva a fazer parte da Liga? Muito grande, a minha emoção com a Liga é muito grande. O amor tradicional que eu já tenho pela Liga, né? Porque já faz mais, acho que uns 20 anos que eu venho à frente da Liga. Enquanto uma vez eu já fui presidente também da Liga, trabalhei 10 anos na função da Ani, e assim a gente vem vindo, ajudando o que pode. Letícia, o que que lhe motiva a fazer parte da Liga? É o meu grande espírito solidário. E é o que a gente vem buscar em outras pessoas. A gente tenta chamar as pessoas para nós, né? Que a gente, quanto mais voluntários nós tivermos, melhor, né? Porque, não vou dizer que somos poucas, né? Mas, a gente faz o que pode, mas a gente sempre, está sempre, quanto mais pessoas, né? Se juntarem a nós, e o convite sempre o nosso é diário, então... O que que lhe motiva a fazer parte da Liga, agora como presidente da Liga em TAPS? E também, de que forma, assim como a Letícia falou, as pessoas podem colaborar, e também as empresas se podem colaborar, como a senhora falou antes? Sim, eu estou motivada pela Liga, desde que cheguei em TAPS, eu fui acolhida, convidada para ir para a Liga, adorei. Gostei de participar, não só pelas voluntárias, que fiz grandes amizades, mas também pela dedicação que a gente, esse trabalho que a gente faz, de se unir, que nós somos poucas, mas nos unimos para ajudar aquelas pessoas que realmente estão doentes e precisam de carinho, de auxílio na alimentação, de auxílio nos remédios, passagens, isso aí é muito gostoso, e além de tudo, o carinho, que eu acho que é a principal coisa, que numa doença eles precisam, é receber carinho de todas as voluntárias. E eu gostaria também, já assim, as empresas que quisessem participar, assim como qualquer pessoa, nós não temos valor determinado, a pessoa entra em contato com uma das voluntárias e mensalmente pode dar o valor que quiser. E um mês que está apertado, não pode, não tem problema, pula aquele mês. A gente aceita a contribuição quando a pessoa realmente tem facilidade para dispor daquele dinheiro. E os empresários também, da mesma maneira, um valor maior, quem pode maior, ótimo. Cada um, que nem um conta-gota. Quem pode dar uma gota, vai dar só uma. Quem pode dar cem gotas, vai ser maravilhoso. Bom, e se você quer ganhar o ingresso para o Coquetel da Primavera, promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPS, envie o seu vídeo, ou sua foto, dizendo também por que você merece ir ao Coquetel da Liga da Primavera para o WhatsApp da Lagoa TV pelo número 9930 37 34. Participe dessa promoção e participe também desse belo evento que acontece nesse sábado aqui em TAPS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho